Nós atendemos as chamadas populações trans, travestis, transexuais e pessoas com variabilidade de gênero. Pessoas que são designadas a uma certa função masculina e feminina e isso varia ao longo do tempo. Os principais benefícios dessa iniciativa, eu entendo que, primeiro, é incluir uma população no campo da saúde pública que esteve e ainda, infelizmente, está no Brasil bastante desassistida. E a inclusão implica em oferecer para essas pessoas ofertar no campo da saúde pública as questões mais específicas que lhes são bastante caras. Ao mesmo tempo, atender essa população significa uma imensa organização dos serviços e uma organização, às vezes, simples, muito simples e, às vezes, um pouco mais complexas. O prêmio é importante para todos nós porque é também uma maneira de nós percebermos que nós estamos trilhando por caminhos razoavelmente corretos. O reconhecimento de que nós estamos em uma empreitada de um trabalho que goza de certo reconhecimento, para a gente é muito importante, tanto para que nós consigamos trilhar pelos nossos caminhos, continuar a nossa batalha no campo da saúde pública e comunicar aos nossos usuários, aos nossos funcionários, que nós devemos continuar pelos caminhos que a gente tem trilhado, tem percorrido. Música Música Música